O Peg Mark Safira Só o Peg Mark tem 12 dezenas pra você marcar na hora E o prêmio do Peg Mark é de 30 mil reais É a última semana Seu amor acabou Passe no supermercado e compre outro novinho Se a senhora gosta de ver assim um piso de madeira lindo Brilhando mesmo O que a senhora faz? Cera, ceradeira, cera, ceradeira Tolinha! Tacolaco já faz tudo isso sozinho e rapidinho Só faz Tacolaco assim, ó E fica ali Vem cá ver Tacolaco já vem com a ceradeiradinha aqui dentro, ó E esse brilho dura semanas Os fabricantes de cera e ceradeira devem estar Tiririca da vida Escrevendo alguma coisa mais, uso pra senhora, homem Tacolaco, esse brilho ninguém apaga Vamos ver quem adivinha pra que serve o cartão da criança? O cartão da criança serve para a gente saber se ela está bem alimentada e com peso, certo? Todo mês deve ser feita a pesagem e marcada no cartão E nesses quadrinhos são marcadas todas as vacinas que a criança deve tomar Use esse cartão para acompanhar o crescimento do seu filho Se não tiver, procure nos postos de saúde E maternidade O que as mulheres mais gostam nos homens? Avanço 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 Avanção Avanço Aquele avanço Um avanço Avanço, mais proteção e um perfume que elas não resistem Avanço Avanço Com avanço, elas avançam Uau Caçou? Salta uma loirinha, abençoada, meu querido Comigo não tem conversa, não Eu amo o número um Curto o mundo da paixão nacional e adoro a grande cerveja Traço todas numa boa O meu segredo Um engove antes, outro engove depois Para apagar fogo, engove Mais, outro depois Você tem fogo? Ah Não Eu tenho 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 Telecena Telecena Independência Telecena Independência O seu grito de vitória O seu grito de alegria Sua chance de ganhar Telecena Independência São 70 mil por sério São 70 mil por sério Você ganha com mais e menos pontos Tem o prêmio instantâneo Que você ganha na hora Vou repetir Telecena Independência Telecena Independência Um seu grito de vitória